Vamos lá de Série B galera, os jogos de sábado, tem bastante jogos aí interessantes, tem alguns favoritos que a gente vai citar O Santos né, que é o líder da competição, vai jogar em casa contra o Brusque, também o Santos também é um candidato aí a subir Eu acho que o Santos sobe aí até com os 10 pontos do quinto colocado, vamos ver, é uma aposta minha Galera, os jogos de sexta-feira também terminaram, pela nossa análise bateu direitinho os dois jogos que a gente citou Que eram os dois jogos, era CRB, se eu não me engano CRB contra o Vila Nova, é isso mesmo, CRB ganhou de 1x0 também, segurou o saldo E o outro jogo era Novo Horizontino e Curitiba, Curitiba também não venha bem, nem o Novo Horizontino, o jogo foi 0x0 também Então bateu o nosso saldo de gols aí que a gente escolheu, o do Novo Horizontino né, beleza Então vamos lá galera, então os jogos de sabadão, o mercado fecha só a tarde, acho que é umas 5 da tarde, dá tempo de analisar direito Vários jogos interessantes pra gente montar aqui no Rei do Pitaco Por enquanto é o que tem né, Série A tá parada, a gente vai com a Série B, que é os jogos de sábado Se domingo estiver aberto, nós iremos trazer também esse campeonato, beleza? Então vamos lá, montar nosso time aí do Rei do Pitaco da Série B Série B, rodada cheia aí, sabadão, temos o Sport Havaí, Amazonas, Paissandu, Mirassol e Ituano Finalmente o Ituano ganhou um jogo, fazia tempo Desculpa, Operário contra o Ceará Opa, tô dando um tosse E Goiás contra o Botafogo Santos e Brusque Santos líder né E Chapecoense, Ponte Preta Ponte Preta lá lutando pra não cair Vamos lá, só do de gols aqui, a gente sempre fala isso Vou deixar em verde pra ficar mais fácil Sport Goiás Santos Deixa eu ver o que mais Acho que uma Chapecoense corre por fora Ah, Mirassol contra o Ituano Apesar de tudo, acho que esses aí Esses quatro né Aí o diferencial Eu colocaria a Chapecoense E o próprio Amazonas contra o Paissandu Beleza pessoal? Então vamos lá Vamos ver o Sander do Goiás O Sander hein Ó, o Goiás jogando em casa Vamos ver aqui Tirando esse ó Vamos começar aqui pela Ponte Ó, não tomou gol Não tomou gol do Cuiabá Na Copa do Brasil Aí fora tudo bem Dá o do Ituano em casa O Sander tá muito bem Deixa eu ver outro do Ó, o de Dieguinho 3,16 pontos 6,70 9,80 Outro também quem é? O Pedro Lima Aí do Sport Sport é Tomou gol do Brusque Deixa eu ver aqui mais Ó, o Rai Ramos Vamos ver o Lucas Ramon Vamos ver o Mirassol né O Mirassol que empatou fora Contra o América Mas em casa já tomou gol Esse que é o problema Então vamos escolher a zaga do Goiás Dieguinho E o bravo Sander É esse Sander Eterno Sander Lateral reserva Deixa eu ver o Bruno Leonardo Faltou também da Chapecoense Ó, Chape Empatou em casa né 2x2 Tomou gol do Ituano Esse que me preocupa Ó, tomou gol Foi na primeira rodada A gente quer Um solo de gols né Ó, o Felipinho Do Sport Tava vindo bem Depois ó Aqui ele tava vindo bem A gente até escalava Nessa época Porém nos últimos jogos Isso foi Copa do Nordeste né Aí tem o Chermont Também do time do Santos Hum, eu não gostei muito não Eu acho que só né galera Não tem muitos Vamos lá Faltou uma reserva Vou colocar Deixa eu ver o Matheus Bahia Mas é um operário Difícil hein Vou colocar o Lucas Ramon Do Mirassol O goleiro claro É o Tadeu Vamos ver a média do Tadeu Os últimos jogos do Tadeu Ó Tá indo bem Só negativou contra o Papão Vamos de Tadeu E o reserva Temos aí O JP Vamos ver o JP Que nos últimos Três jogos aí Não vem bem Foi bem no comecinho Contra o Paissão Do Havaí Vamos ver outro goleiro aí Caique França Jeff São Paulino Alex Muralha O eterno Alex Muralha Dez pontos aí Contra o América Fechou o gol hein O Caviccioli também Caviccioli tá mais regular Tá mais regular Desde a época do Ameriquinha Tá indo bem Então vamos lá Rafael Santos Deixa eu ver o Perário Perário do Paraná Vamos colocar então Deixa eu ver o César de esporte Ó É o Havaí Mesmo perdendo o jogo Ele tá fazendo umas defesas Mas vamos lá Sem delongas Vamos de Caviccioli Treinador será o nosso Cadê o técnico O Márcio Zanardi Ex-técnico do São Bernardo Vamos ver os zagueiros Do Goiás Prováveis Deixa eu ver Tem o David Braz É 380 490 274 560 Também não passou Só é Mas aqui já Aqui quando ele jogava No Grêmio Isso aqui foi em 2019 Nossa Faz sempre que ele Dá aquelas mitadas Vamos lá David Braz Qual que é o outro do Goiás Lucas Ribeiro Deixa eu ver Ele era do Inter Está no time do Goiás Agora vamos com o Lucas Ribeiro Vamos ver já O reserva Deixa eu ver se tem outro Do Goiás Provável É Só tem ele Vamos lá Eduardo Doma Joaquim Joaquim é fera O Gil também está jogando bem Hoje Está até melhor que o Joaquim Em média Rafael Thierre Ela estava vindo bem Agora deu uma caída Luciano Castanho Nossa não Eu acho que só esses aí Que eu indico Eu vou colocar por enquanto O Gil Gil do Santos Vamos ver a meiuca Que tem de bom O Otero Vamos ver o Otero O Otero é aquele cara Que é bom na bola parada Apenas Ele não é muito participativo O Juliano sim Está vindo bem Fez o gol Contra a ponte Jogando em casa Tem tudo também Para deixar o dele Vamos lá Vamos colocar o Juliano Gabriel Tony Anderson Finalmente Ele que fez Ele deu assistência É o Pituca também Então a Pituca está vindo bem Bem participativo Daí até para dobrar Quem quiser com certeza O Smith O Casima O Casima Não dá para confiar Pedro Castro Aqui ele fez um gol Giovanni Augusto Da Chape Está faltando mais Marcão Juninho Deixa eu ver O Edson Titi Ortiz Ó 8,90 11,80 Ah vai estar no meu time Titi Ortiz Patrick De De Luca Xavier Maranhão Deixa eu ver Esse do Papão É fora Rodrigo Emerson Dudu Aí tem os que estão Aí tem o Patrick também Deixa eu me ajeitar aqui Direitinho Esse Patrick Deixa eu ver a média dele Ó A gente está entrando No segundo tempo Patrick Já vetera Não Patrick Vamos lá Danielzinho Deixa eu ver o Danielzinho Do Mirasol Puta Dois pontos É pouco Fabrício Rodrigues Ah vai colocar o Fabrício Rodrigues Também Dobrei o esporte Tem uns grandes Meio campista Não Deixa o Pituca No banco Vamos ver os atacantes Prováveis Vamos ver o Thiago Galhardo Ah Thiago Galhardo ainda não Não deu aquela mitada Que nem andava O Coutinho Sim Coutinho Coutinho está jogando bem 2 8 8 7 10 e 4 Vamos ver se a gente vai colocar o Coutinho Eric Pulga Ó Fez gol em casa Fez gol Não deu assistência Fora Aí fez Não Finalização Tá apontando bem pra caramba Gabriel Poveda Facundo Barça Ronaldo Opa Ronaldo caiu de produção Olha o Jô Deixa eu ver o Jô Vamos ver o Dela Torre Peraí Cadê o Dela Torre Vamos ver a média do Dela Torre Dela Torre no campeonato paulista Tava bem Agora na Série B Só feio contra o País Saldum Mas por jogar em casa Contra o Itônio Com aniversário bem fraco Dá sim Deixa eu ver o Paulo Baia Aí o Paulo Baia Não é o Dela Não é o Paulo Baia Por enquanto eu já vi dois Dois atacando Deixa eu ver o Fernandinho Gabriel Mário Sérgio Média base Cão hein Douglas Bajo Não Negueva Peraí Vou colocar o Coutinho Cadê o outro Olha o Morelos Morelos Vou colocar o Paulo Baia Vou jogar em casa Contra o Bota E falta mais um Deixa eu ver o Rômulo Não Iago Otávio Ronald Leozinho Maxwell 5-3 Aqui Só falta o gol preliminar E aí tem o jogador William Bigode Tá em dúvida Patatinha O Guilherme tá machucado Tá falta um Eu vou colocar o Eric Pulga Aí também tá no bom momento Vocês viram o gráfico dele E o reserva Vamos colocar o Thiago Galhardo Aí do Goiás Já que eu coloquei o Paulo Baia Então é isso aí galera Mercado fecha hoje 5 e 29 da tarde Série B Beleza? Tamo junto Tchau Tchau Tchau